Eu te tratei bem mal um pouco, eu sei que fiz papel de bobo, eu sei Mas responda por favor minhas mensagens, demorou, estava faltando a coragem Esquece os velhos tempos e volta pra mim Já não consigo não mais viver sem o seu amor A ferida está aberta e não curou, novamente deu uma chance de viver contigo Eu prometo vou ser homem te tratar com mais carinho Dessa vez quem sabe saem nossos filhinhos, com certeza eu te farei mais feliz